Olá pessoal boa tarde a todos sejam muito bem vindos ao meu canal hoje eu trazer vocês mais um vídeo do meu canal Sandro Cerqueiro de Rio Grande do Rio de Janeiro do Brasil hoje eu convido vocês que são meus seguidores a ir juntos até Joinville Santa Catarina pela entrada de Dona Sola da Penha horário marcado está a sair às 15h30 via Paranaguá vai ser uma viagem de aproximadamente 21h de viagem e o carro já está cheio vamos ter várias paradas inclusive em Taubaté, Resende, Trembarque, São José dos Campos e no Tietê e segue o viagem já queria pedir a gente que não é inscrito se inscrever no canal dá o like, compartilhe e comente o vídeo, tá bom? eu sou Sandro Cerqueiro de Rio Grande do Rio de Janeiro do Brasil e hoje vamos juntos até Joinville Santa Catarina vamos embora para mais um vídeo? com a Cami eu sou Eduard Gente, o motorista falou que vai ter várias paradas, a primeira vai ser agora para embarque em Revende, depois é Taubaté, Aparecida, São José dos Campos e Tietê, São Paulo. Você embarca também em Curitiba, Rio de Janeiro, Itajaí e Florianópolis. Embarque, desembarque. É isso. É isso. É 19h40, acabamos chegando a nossa primeira parada para a janta, vai ser esta. É isso. 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 Chegou a hora de atravessar a balsa E aí galera, vamos atravessar a balsa, nos caras ali ó As caras ali, desceu pra filmar aqui fora Olha o pessoal aqui ó Olha o outro barco que tem, os carros que tem na balsa Esse daqui ó, passageiro Olha o outro barco que é isso E isso aí, foi um barato melhor E aí pessoal, dez para uma da tarde Acabamos de chegar aqui em banho de vídeo Viagem finalizada, com sucesso E até a próxima Obrigado a todos